Você não precisa saber toda a teoria da felicidade para você ser feliz. Você não precisa saber toda a teoria da física quântica para que a física quântica funcione para você. O que você realmente precisa saber é as coisas práticas que você pode executar pouco a pouco, todos os dias. E que podem parecer pouco, mas elas vão transformando você gradualmente. E depois, quando você tiver contato com a teoria, você vai entender onde cada coisa se encaixa. Mas o mais importante é que você estará de fato executando, transformando aquilo na sua realidade. E ao transformar isso na realidade, a teoria vai ficar muito, muito, muito mais fácil de você compreender. Se a gente quiser aprender profundamente todas as coisas, a gente vai passar a vida inteira se preparando. Sabendo mais ou menos o básico, você precisa tentar, você precisa ir fazer. Quando você for para a prática mesmo, você vai ver que muitas das coisas que estão escritas, você não vai utilizar. Para você estudar todas as coisas para que você possa começar a executá-las, talvez não tenha tempo suficiente para viver a vida plena e feliz que você merece. O aprendizado, ele vem da prática. Quando você começa a executar isso na prática e depois você começa a colocar também a teoria. Como você já viu aquilo acontecer, que aquilo funciona realmente, fica muito mais fácil. Quando você estiver somente tentando entender as teorias, esperando que uma revolução vá acontecer na sua vida sem que você realmente haja para que essa revolução aconteça, não vai acontecer nada. Por mais que você ache que por você ter assistido muitos vídeos, estudado muito, lido livros que falam sobre as teorias, se você não está fazendo isso funcionar na prática, não importa o que você sabe. Se na prática você não consegue fazer isso realmente funcionar. E aí E aí